Isso mesmo, Alex Santos e amigos ouvintes do Primeira Hora da Rádio Santa Cruz FM 98.3 A reportagem da Rádio Santa Cruz esteve em Lages Pintadas neste domingo Onde acompanhamos a terceira trilha que aconteceu em Lages Pintadas Foram motociclistas de várias cidades aqui do estado do Rio Grande do Norte e também da Paraíba Paulo Gomes mostra aqui os motociclistas já presentes aqui em Lages Pintadas O pessoal está tomando aquele cafezinho daqui a pouco vão participar aí da trilha Pelas algumas comunidades aqui do município de Lages Pintadas O prefeito Luciano que está dando todo apoio a este evento já presente também aqui Vamos conversar Paulo com o Valério que é aqui de Lages Pintadas Que está organizando ao lado de Marcos Moto esse importante evento Terceira trilha de Lages Pintadas que acontece neste domingo aqui Na querida Lages Pintadas Valério Bom dia os ouvintes da Rádio Santa Cruz Bom dia, bom dia Edmilson, bom dia a todos os ouvintes Edmilson é um prazer, muito obrigado pela presença, pela cobertura É um prazer para a gente receber vocês aqui, receber todo mundo Pilotos aqui de Paraíba, todo o Rio Grande do Norte aqui presente É uma satisfação muito grande para a gente O percurso top de linha São quase 60 quilômetros de percurso A gente Por onde passa, qual o percurso hein Valério, o trajeto? Saem de Lages Pintadas, o primeiro desafio é subir o mirante da cidade, o mirante Freire de Aminhão Aí percorrem as comunidades, Bom Destino, Saco de Dentro, Caldeirão Aí Pau Queimado, Sul Cavão, Areias, Tanquinhos retornando a Lages Pintadas de volta para o almoço Você falou, temos aqui pilotos também da Paraíba, né? A gente já começou com alguns aqui, paraibano Paraibano, tem gente aqui hoje de Bananeira, de Borborema, da Paraíba, de Cuité Tem pilotos aqui hoje presentes Isso é bom que divulga também ao município, né Valério? Com certeza, com certeza, com certeza Nossa cidade, graças a Deus, vem se desenvolvendo, né? O trabalho perfeito do prefeito Luciano, graças a Deus Atraindo mais turistas para a cidade, né? E é uma forma de divulgar Um pouco a cidade da gente, a cultura da gente, né? Que é a nossa trilha É já o terceiro evento, né Valério? Que vocês organizam aqui em Lages Pintadas E para fazer um evento desse tipo Desse tamanho Precisa de apoios, né? De parceiros Gostaria que você agradecesse aí Os parceiros para a realização dessa terceira trilha Ah, com certeza, com certeza Se fossem esses apoios, não tinha nem como, né? Mas a gente realiza essa trilha São muitos, graças a Deus Muitos apoios que a gente tem E a gente agradece a todos Todos os patrocinadores A galera que trabalhou no percurso A todo mundo A gente agradece de coração mesmo a todos Muito bem, obrigado Valério Obrigado Portanto, vamos conversar aqui com alguns pilotos Aqui, ó Senhor, aqui, ó E aí, meu amigo, você é de onde? Toda a série fez, mas mora aqui em Lages Pintadas Lages Pintadas E aí, a terceira trilha? Terceira trilha Já está pronta aí? Graças a Deus, né? Tudo em paz Que seja bem sucedida, né? Isso É o que a gente quer melhor Para todos os pilotos Que a próxima esteja presente aqui de novo, né? Na quarta, se Deus quiser Qual a sensação de participar de um evento como isso? Rapaz, a sensação é para quem gosta do esporte, né? E principalmente nós pilotos Que somos dos sítios, né? Das comunidades rurais, como se fala, né? A gente dá o máximo para poder se divertir E evoluir o esporte, né? Que isso é uma brincadeira de esportistas Que gostam de uma aventura E principalmente que é uma área perigosa, né? Como você sabe Mas a gente fica feliz por participar desse esporte E que venha muitas e muitas trilhas Que Deus proteja todos nós, né? Valeu, meu obrigado Um abraço Valeu, por tanto aí Eita, o nosso amigo O Biraí O Biraí do Bairro Sapo, rapaz Ele que organiza também o evento aqui de A trilha do X A trilha do X E aí, meu amigo O Biraí participando aqui Da terceira trilha de Las Pintadas Participando Com muito orgulho Ajudando nosso amigo Marco Moto E aí Estamos aí a brincadeira Para quem gosta Vai quem tem coragem E é um evento primeiro, viu? É Eu acho que o evento aí Está para mais de 200 corredores Para curtir as nossas belezas do RN Muito bem Acelera daqui a pouco Acelera e vai fundo, viu? Só vai quem tem coragem, viu, Paulo Gomes? Vai Olha aí o prefeito Prefeito Luciano também aqui Por aqui Vai conversar aqui com os ouvintes da Rádio Santa Cruz O saber do prefeito Parece que ele não vai participar não, viu? Pelo traje aqui Mas ele vai se organizar A moto já está aí pronta Hein, prefeito? Bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Cruz Bom dia, Edmilson Bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Cruz É um dia especial aqui no município de Lares Pintadas Essa trilha, a terceira trilha moto já Que acontece no nosso município A gente vê motoqueiros de diversas cidades Da região, do estado De outros estados Na Paraíba Então a gente fica feliz Parabenizar a organização A prefeitura sempre dando apoio E a gente prestigiando os eventos Esse é um evento culturais no nosso município Teve um ressentimento que o Biraí fez com o Homério Um grande evento também Hoje é seu Marco, Valério e toda a sua equipe Também fazendo o evento dessa trilha motos aqui no município É bom que divulga também o município, né, prefeito? É, eu já vi aqui as pessoas falando Até nos cobrando também da nossa RN Aqui a gente ao vivo também cobra ao governo do estado Que dê essa olhada, né Veja os estados que se encontram, a RN 023 Que liga lá as pintadas à BR-226 Que vai para Santa Cruz E a gente pede, encarecidamente hoje aqui No programa da Rádio Santa Cruz Que o nosso governo do estado Dê essa olhada especial Que o município Bilagem está coberto de festas culturais Vai ter o Carnaval, o Jajá Tem o São João do nosso município Tem a Cavalgada Tem o Festival de Inverno da Serra Verde Então o município Bilagem Pintada Esse mês, esse ano, 2023 Está coberto de eventos culturais do nosso município Prefeito, será um dos pilotos nessa terceira trilha? Não, não vou andar na trilha Mas estou aqui, sempre acompanhando Porque se o perfeito fosse Eu ia ter entrado também na jogada, na brigadeira É de mil, eu não vou porque Eu tenho um problema de coluna Também estou perto de fazer uma cirurgia de uma hernia E eu venho assim Mas eu estou aqui presente Vou estar aqui na hora do almoço Eu queria aqui, desde já, convidar também Aos nossos amigos da nossa região Para participar conosco do nosso Carnaval Que vai haver aqui nos quatro dias Como é que já está pronta a programação, prefeito? Toda pronta Só definindo as bandas Para fazer o processo todinho das bandas Para a gente divulgar Para não divulgarmos bandas E depois não ter a data Nem divulgar uma coisa para fazer o processo A gente faz o processo e divulga após Valeu, prefeito Obrigado aí E sempre aqui à disposição Pode ficar à vontade aí Para algo a mais que ele acrescentar Eu queria agradecer A Rádio Santa Cruz A você, Admir A Paulo Gomes De Alas Pidadense Dizer que sempre estamos à disposição Como a Rádio Santa Cruz Sempre está à disposição do nosso município Queria aqui agradecer imensamente A essa rádio Desde o começo da nossa gestão Que está próxima a nós E nós próxima a ela Então, queria agradecer a todos Motoqueiros Que participaram da trilha Agradecer a Marcos Motos Agradecer a todos Que vêm a Edbenes Prestigiar o nosso evento E dizer Lacha Pintada sempre Está de braço aberto Para acolher os nossos visitados Obrigado, prefeito Luciano Olha só a quantidade de motos Aqui já prontinhas Para a terceira trilha Paulo Gomes também mostra aqui Paulo A movimentação aqui Grande Nosso amigo César Son Também sempre prestigiando Vamos conversar E você, amigo É aqui mesmo, Lacha Pintada? Sou Seu nome? Homero É Homero Está prontinho aí para o evento? Pronto Ok, Homero Alguém da Paraíba por aqui, Paulo Para a gente conversar O pessoal está tomando café Vamos mostrar aqui, Paulo Paulo Gomes Vamos aqui mostrar Para os ouvintes da Rádio Santa Cruz Que nos acompanham Aqui através do Primeira Hora O pessoal também tomando aquele cafezinho Tomando aquele cafezinho também Aqui para esse evento A trilha A terceira trilha Você, amigo Aquele Lacha Pintada? Sou de Cítio Novo Ah, de Cítio Novo Aí um Cítio Novo Seu nome? João Carlos Joãozinho do Picolé Aí na trilha Ah, Joãozinho do Picolé? É A trilha de trilha Quantos pilotos vieram lá de Cítio Novo? Hoje veio só seis Seis pilotos Nosso amigo Ramidel Warley Zezinho Claudio Barros E Giovanni Muito bem Sempre vocês participam Desses eventos por aí? Sempre que tem A gente está marcando presença E botando terror Valeu, meu amigo Mostra aqui, Paulo Gomes Pessoal Tem aquele tradicional café Pessoal Inclusive já tomei aquele cafezinho Viu, Alex? Já tomei aquele cafezinho Olha aí Paulo Gomes Mostra aqui Tem um cuscuzinho Aqui com ovo Tem abacaxi Tem bolo O que é o seu nome? Cassinha E aí, Cassinha O café foi preparado por você? Foi por mim Café, o almoço Com o maior carinho Seu barco passa o ano todo E me perturbando Para mim fazer Só que é Não por morte Tem por doença É o último ano Viu, que eu disse a ele Eita, olha aí Muito bem Está aí o pessoal aqui Tem alguém da Paraíba aqui? Não Você é de onde? Parnamirim Ah, Parnamirim Presenta o seu nome Rafael Rafael Parnamirim Presenta também Aqui na terceira Terceira trilha Aqui em Las Pintadas E aí, amigo? A gente veio prestigiar O evento do rapaz aí É a primeira vez que nós vem Ah, é a primeira vez? Primeira vez Primeira de Múdias Primeira de Múdias Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Vieram quantos pilotos? A equipe da gente É quantos pilotos? Oito Oito pilotos Está a equipe da gente Todinha aí Está aí, está todo mundo prontinho Está tudo pronto de bala Valeu Portanto, é a reportagem É a reportagem da Rádio Santa Cruz FM aqui direto De Las Pintadas Acompanhando a terceira trilha De Las Pintadas Nesta manhã Nublada Aqui na cidade De Las Pintadas Com imagens de Paulo Gomes Edmilson Silva Na cobertura da terceira trilha De Las Pintadas Para o Primeira Hora Alex Santos Ajuda São senhores ãos E as portas E as portas